Eu acredito que na essência as pessoas são boas. Às vezes ela precisa só um empurrãozinho para começar a fazer mais coisas legais, sabe? Então eu espero muito que essas 22 mil pessoas dos dois primeiros anos, que ele sentiu que ele botou um tijolinho lá e fez a diferença, me deixa muito esperançoso que tomara que eles façam outros projetos assim, sabe? Tomara que a gente tenha conseguido que saiam mais projetos dali. Eu tinha um grande sonho de conhecer a Antártida. E é um sonho que, como era de criança, ele ficou esquecido, né? Daí eu descobri que tinha uma maratona que acontecia dentro da Antártida. E eu sempre gostei de esporte, sempre fiz atividade física, joguei vôlei por muitos anos. Então eu falei, cara, agora acho que eu vou voltar a treinar e, pelo meu trabalho, a correria, o esporte mais fácil que tinha era a corrida, porque em qualquer momento, eu viajava muito na época, era só botar um calção e um tênis na mala que chegava lá e corria. E eu já estava treinando, então, para correr uma maratona e descobri dessa maratona dentro da Antártida. Então foi um projeto de dois anos, tanto para me preparar fisicamente quanto financeiramente. E é assim que começou essa coisa da minha primeira maratona extrema, que foi correr na Antártida. E de lá não parei mais, então tenho feito, em média, uma dessas maratonas extremas por ano, né? Rodei já o mundo, então corri nos dois polos, depois fui correr no Polo Norte. Esse projeto da The Hardest Run, ele começou, ele é um projeto muito longo, né? Ele começou, na verdade, em 2012, quando eu fui fazer minha primeira corrida. 30 dias antes de eu embarcar para a Antártida, eu estava muito feliz, que sim, pô, que legal o que eu planejei, detalhei, criei todo um processo. E eu, pô, que legal, eu estou indo realizar o meu sonho. Só que me faltava algo, que eu não sabia o que era. E daí nisso eu vi um vídeo, eu recebi um vídeo de um amigo, de uma campanha chamada Stronger, que era do Hospital Nossa Senhora das Graças, chamando as pessoas para doar para a medula. Então, doar a medula óssea. Então, o vídeo me chamou a atenção, porque ele era diferente, que eram crianças em tratamento de câncer, só que brincando e felizes, né? Então, aquilo me... então eu fui entender aquilo e descobri que você doa 5 ml de sangue e entra para um cadastro mundial. Então, você pode ajudar uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, eu fui no Hospital Nossa Senhora das Graças, fiz contato com o pessoal, falei para eles que eu estava indo para uma prova com cobertura internacional e queria fazer, ajudar a divulgar aquilo. E um envolvimento, graças às redes sociais, muito grande, tipo, dos pacientes, das enfermeiras, dos médicos, dos familiares. E teve uma repercussão muito grande, que quando começou a sair matérias, algumas coisas assim, tipo, o número de doadores aumentaram, sabe? Eu sabia que aquele projeto era muito legal, ele estava dando resultado, mas ele tinha que ser uma constante, porque a doação a gente sempre vai precisar, né? E eu precisava realizar algo mais que tivesse esse começo, meio e fim, que se materializasse. E essas coisas da vida que acontecem, esse projeto, um dia eu estava em um evento e sentou na minha mesa, nesse evento, a mesa que eu estava, o superintendente do Hospital Erasto Gettner, o Adriano Lago. E a gente começou a conversar, ele acompanhava algumas corridas minhas, já tinha visto na mídia. E eu falei que estava atrás de um projeto, ele tirou o celular do bolso e falou, ó, essa maqueta eletrônica aqui, ó, isso aqui é o Erastinho, a gente está levantando fundos. Eu falei para ele, cara, vou te ajudar, vou conseguir um tijolinho lá, eu acho que a gente vai conseguir. Como eu sou do mundo da corrida, eu sabia do potencial daquilo. Então eu já tinha desenhado um projeto imaginando algo bem diferente. Só que corridas, tem muitas corridas, tem muitos eventos em prol de instituições. Só que a nossa, ela vai ser muito diferente. Por quê? Porque 100% da inscrição, então o atleta vai pagar 100 reais. Esse 100 reais vai cair integralmente na tua conta corrente. Não vai ter intermediário, você não vai receber um percentual da corrida. Vamos fazer 100%. Então a gente juntou transparência, credibilidade da instituição do Erasto e um hospital, que é o primeiro hospital oncopediátrico do sul do país. Não tem mágica, né? O custo da obra, fomos atrás de cotas de patrocínio, né? As empresas abraçaram o projeto quando elas viram essa transparência toda, que não tinha intermediário, não tinha nada. E organizamos, fomos super ousados no primeiro ano, que a gente queria fazer a maior corrida da história de Curitiba, já de cara. Que era 10 mil pessoas. E conseguimos, esgotamos a venda, foi um sucesso. Conseguimos doar 1 milhão de reais por Erastinho. E com as cotas de patrocínio, a gente também conseguiu guardar, economizar. E doamos depois mais 150 mil que a gente conseguiu economizar. E foi um sucesso a prova, foi um objeto de muito desejo entre a família curitibana aí. E fomos para o segundo ano. Em 2020, então, a gente organizou a segunda prova, daí um pouco maior. Então, pensando já em 12 mil pessoas, que é quase o dobro das corridas, que era até então a maior de Curitiba. E para nossa surpresa e felicidade, a gente esgotou as vendas em 8 dias. Então, juntamos mais daí 1 milhão e 200 mil. Infelizmente, a prova não pôde acontecer pela pandemia e nem tem previsão de acontecer. Então, a gente pegou a camiseta, a medalha, o kit e estamos enviando para a casa das pessoas. Então, eles ficaram extremamente, nas redes sociais estão mostrando para nós, extremamente felizes. Porque eles sabem que eles não pagaram esse kit, né? Eles doaram um tijolinho. Mas esse envolvimento com o patrocínio, tudo, a gente conseguiu viabilizar de enviar o kit para a casa das pessoas, sabe? Então, esse projeto, eu criei um instituto que se chama Instituto The Hardest to Run, porque isso toma uma proporção maior, então ele não pode ficar preso só ao Marcelo. Então, hoje tem vários voluntários envolvidos. Mas a ideia é que esse instituto, ele todo ano, ele consiga ajudar alguma instituição. Agora, a gente está nessa fase de curadoria para achar instituições ou projetos para que a gente possa ajudar. E o maior ganho que a The Hardest tem, na minha opinião, não é esse dinheiro que a gente chega lá e doa. Mas é a gente conseguir, por exemplo, com o Erastinho, botar o holofote da sociedade nele. Então, depois de dois anos nesse projeto, eu tenho certeza absoluta que Curitiba inteiro sabe do Erastinho. Então, a gente conseguiu, porque a gente sabe em contato com o hospital que choveu outros doadores, outras empresas. E até para outros projetos que eles têm, a gente conseguiu criar essa visibilidade. Sabe que nesse projeto da The Hardest que eu mais fico feliz é no dia que você vê, no dia da prova, você vê ali 10 mil pessoas ali, tipo, juntas. Isso é muito forte. Que você, tipo, dá aquele suspiro, assim, que é, tipo, emocionante. Eu estava de óculos espelhado, tudo dava para chorar tranquilo que ninguém ia ver. Mas sabe uma coisa que é muito legal que está acontecendo com esse projeto? É que como envolveu muitas pessoas e ele teve realmente uma contribuição e a gente consegue ver o hospital materializado, é que todo mundo, a gente conseguiu nesse projeto passar um pertencimento para todas as pessoas. Então, eu vejo nas redes sociais, ele fica acompanhando, não, aqui é o meu tijolinho, aqui é, sabe, tipo, então isso que é muito legal. Eu acredito que na essência as pessoas são boas. Às vezes ela precisa só um empurrãozinho para começar a fazer mais coisas legais, sabe. Então, eu espero muito que essas 22 mil pessoas dos dois primeiros anos, que ele sentiu que ele botou um tijolinho lá e fez a diferença, me deixa muito esperançoso que tomara que eles façam outros projetos, assim, sabe. Tipo, para mim o que me toca muito é isso, assim, sabe. Tipo, pô, tomara que a gente tenha conseguido que saiam mais projetos dali, sabe. Não por histórias como essa, que a gente está aqui para contar histórias. Se não fosse pessoas como vocês, inspiradores, a gente não teria história para contar, né. Obrigada por tudo. Obrigado eu, obrigado eu. Merecedor demais do prêmio. Imagina que... Eu nem sei lidar com isso direito, hein. Eu nem sei lidar com isso direito, né.